É hoje, é hoje que a gente sai de arma. Pô, será que é hoje? Meter uns assaltos, roubar... Ah, não, não, não pode. Tá doida. Um mesmo pra fazer o pote de arma pra ser preso roubando moeda. Que pariu. Encosta aí o carro aí. Encosta ali do lado, em qualquer lugar aí que eu desço ali rápido. Tá aqui, ó. É. A gente é preso agora, estacionado no local por aí. Eita! Que isso? Pera pro carro. Nossa, tá feito do ponto de ônibus, véi. É, vai rápido lá, tio. É, hoje tem gente aí, mano. Olha o pessoal aí, ó. O pessoal tá andando por aí, fi. Pô, tinha que ter trocado de rua pra tirar a pote, né, mano. Aí já não dá mais tempo. Nossa, o cara chegou quebrando a moto do outro ali, véi. Eita, nóis. Rapaz, eu vi alguém batendo em algum carro, mano. Sou assaltado com dinheiro indo fazer o pote. Isso é uma... comete. Tá doida. É que a parada é aqui do lado. Ah, e agora a minha porta tá fechada. Que isso? Eu tô sozinho, você viu, né? Não, olha aí. Eu não tô entendendo nem nada, mano. Meu Deus, esse carro tá com capeta. Só pode. Não, depois tem que levar lá na mecânica. Exorcizar, exorcizar o carro. Só pode. Vamos mandar exorcizar. Tá certo, senhores, você pode estar me acompanhando aqui. Acordo. Já viu isso aí, seu polícia? A porta do carro abre sozinha? A gente desce, ele abre sozinha depois de um tempo. Tô achando que os senhores estão com problema aí com Deus aí, viu? Essa porta abre sozinha. Pode seguir aqui. Tranquilo. Vamos lá, guys. Vamos tirar o portezinho. Tá certo, senhores, aqui, ó. Vou tá pedindo pro senhor aqui, o senhor Tonhão, que tá feitando o pagamento pra mim, por favor. Pode pagar ali, ó. Tá comendo aqui o dinheiro ali, ó. Ah, tá certo. Já fazemos o pagamento dos dois. Perfeito. Agora pode estar conseguindo aqui. Bom, pessoal, vamos entrar no stand aqui. Eu peço que os senhores tenham extrema atenção no que eu vou falar. Correto. E só fazerem, de fato, o que eu mandar fazer, tá? Espero que os senhores tenham compreendido que a gente tá trabalhando com material bélico aí de risco grande pra vida dos senhores e pra nós também. Então, espero que os senhores tenham compreensão desse risco e que façam exatamente o que eu mandar, tá ok? Tudo bem, senhor. Sim, senhor. Rapaz, porque aquele lado direito ali tem um monte de tiro, mano. Tiro deveria ser reto? Agora eu vou tá passando as munições, tá ok? Vou tá passando 100... 125 munições pra vocês. 125 pra cada, hein? Correto. Espero que o senhor aguarde aí até equipar, tá ok? Você pode botar as balas na arma? Pronto. Eu vou pegar na mão até ele falar que pode. A pistola já tá nem em cima. Pode estar vindo aqui, ó. Vou colocar a arma. Claro. Tá aqui, ó. Em cima da balcãozinha que a arma... Então, vamos lá, pessoal. Peço que cada um fique no stand aqui. O senhor Tonhão pode ficar nesse stand aqui da frente. O senhor Zebrot pode ficar nesse próximo stand aqui, de frente a mim. Ô... Ô, senhor policial. Oi? As armas... As balas que o senhor me deu não é do calibre dessa pistola, senhor pessoal. Ah, eu tenho aqui. Eu tenho aqui, ó. Pode pegar aqui, ó. Tá aqui. Troca aí a munição dele aí. Tá, como é que vai ser esse treinamento aqui, mano? Tô... Tô tentando entender ainda, calma. Vamos ver o que ele vai falar. Onde que tem que atirar, tá ligado? Então, vai ser o seguinte, pessoal. Eu vou falar somente a ordem de atirar quando for pra atirar, tá ok? Eu peço que os senhores não atirem de forma alguma antes de eu dar o sinal de atirar, tá ok? Quando eu falar fogo, vocês podem atirar. Posição de tiro, tá ok, pessoal? Vamos ter duas posições de tiro. Essa que o nosso instrutor tá passando pra vocês aí. Lembrando que a mão que os senhores prevalecem como oficial, né? No caso, se for canhoto, se for destro. A mão que vocês têm mais força seria a que vai apertar o gatilho da pistola, tá ok? Então, vocês vão fazer a empunhadura com a mão direita, no caso, se for canhoto ou se for destro. E com a mão sobressalente, com a mão esquerda, vocês vão fazer o apoio do armamento, tá ok? Ok, senhor. Pode fazer a posição aí, Tonho. Vou tá corrigindo os senhores aqui se tiver alguma coisa de errada, tá ok? Ok. Vou botar a primeira pessoa? Primeira pessoa aí, pronto. Dá pra todo mundo ver. Você pode levantar a arma um pouquinho mais pra cima, Tonho, pra facilitar aí a visão da arma, tá ok? Ok. Ô, senhor Brad, vou tá pedindo pro senhor aqui manter a arma retilínea na sua visão. A senhora tá com a empunhadora totalmente certa, só manter a arma retilínea na sua visão. Pra o senhor poder ter um controle melhor do recuo que a arma oferece. Fica a primeira pessoa, guys, isso aqui. Fica a melhor primeira pessoa, vai. Tá certo, pessoal? Bom. Vamos conversar com o treinamento de tiro, tá ok? Simples. Que será nesse primeiro patamar aqui, ó. Eu vou tá apontando pro senhor e vou utilizar a arma de choque aqui. Nesse primeiro aqui. Eu não vejo. O senhor soldar. Não conseguiu ouvir? Não, não consegui ver a direção. Aqui em cima, ó. Deixa eu pegar o outro armamento aqui, peraí. Ah tá, aquela pilastrinha ali de cima? É, essa primeira pilastra aí. Vou pegar um outro armamento aqui. Ó, o senhor Tonhão tá vendo aqui, ó. Essa primeira pilastra. Sim, sim, sim. O senhor Brad, que eu subi a pista ali? Aquela pilastra ali em cima ali? É a primeira. Entendi. Entendido? Perfeito. Sim. Então vamos lá, pessoal. Steve, dá uma olhada. Eu vou acompanhar aqui de trás o Tonhão. Você acompanha o senhor Zé Brad aí? Aqui vai ser fácil, né, mano? Pessoal, o meu comando tá ok? Vocês vão abaixar a arma, tá? Vocês vão manter a arma rente ao corpo. Quando eu falar para a posição, vocês vão tomar a posição de tiro. E quando eu falar fogo, vocês vão atirar, tá ok? Alguma dúvida? Não, senhor. Só uma dúvida. Dá para dar um tiro só ou uma sequência? Vocês vão dar um tiro a cada fogo que eu manipular aqui, que eu falar. Ok, ok. Isso, senhor. Ok? Lembrando se vocês têm alguma dúvida do armamento, já conhecem ele, sabe a trava de segurança que tem na lateral esquerda do armamento. É, eu tô vendo a trava aqui. Tem alguma dúvida com a questão a isso? Ou já precisa explicar do armamento? Não, senhor. É só para eu ter certeza, essa pilar aqui em cima é minha ali, né? Exatamente, esse pilar aqui de cima. Ah, tá, tá, tá. Agora eu vi, eu vi. Esse primeiro pilar aí. Entendi, Tudio. Na distância de 5 metros aí. E, tchando, tchando. Vamos lá, pessoal. Arma rente ao corpo. Quando eu falar para a posição, vocês vão tomar a posição. Quando eu falar fogo, vocês vão atirar. Peço que você, no caso do Tonhão, comece da esquerda para a direita. E o Zebrot da direita para a esquerda, tá ok? O senhor quer que eu comece a atirar do primeiro da esquerda, vai até... Do primeiro da esquerda até a direita. E o Zebrot ao contrário, da direita para a esquerda. Aqui na minha posição, eu só tenho visão, eu não tenho visão do último lá, eu acho. Tá certo, pode fazer até a metade. Correto. Não vai chegar, não vai chegar no último, senhor. Vamos lá, pessoal. Para a posição, fogo. 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 Ah, estou metendo a bala aqui, filho. Fogo. Vocês não estão ouvindo o tiro por causa da parada que eu ativei aqui, mano. Pode recarregar o armamento. Nossa, eu tenho que tirar uma parada aqui. Voltar a posição normal. Já estou em posição normal. Agora vamos utilizar a linha de 10 metros, tá ok? Seria a segunda lá, ó. Vou dar um tiro aqui para vocês olharem. Correto. Só um segundo, senhor. Como é que é mais sobre essa trava de segurança aqui? Essa trava de segurança fica no lado esquerdo, na parte superior do armamento. Ela serve para segurar o cão e quando você apertar o gatilho, ele vai estar travado. Tem um círculo vermelho aí, que significa que ela está travada. Quando ela não estiver aparecendo esse círculo vermelho, é sinal que ela está liberada para utilização. Quando o senhor estiver em ponto aí, é só avisar. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Vamos lá, posição do armamento do lado ao corpo. Já está do lado do corpo, é que para vocês está na minha mão, um alto, para ele estar do lado do corpo. Para a posição. Fogo. Aí, agora vocês vão ouvir tiro. Fogo. 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 Fogo Tô pegando no meio certinho O meu tá no meio certinho Caralho Agora vamos pra última sessão lá Que é lá atrás, tá ok? Sim senhor Mesmo sistema, todos prontos? Sim senhor Para a posição Fogo 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 Certinho, pode voltar com armamento, recarregar Pessoal agora eu vou estar passando pra vocês a posição deitada, tá ok? Ok Essa posição é quando tiver algum problema em relação ao visual Ou se vocês estiverem querendo estar no modo um pouquinho mais escondido Ou querer uma retaguarda melhor, algo do tipo Então vocês vão estar deitando ao chão Senhor qual é o alvo? O último alvo será O último alvo lá novamente Do mesmo formato Ok senhor Todos na posição Tonho, vai um pouquinho mais pra frente Só pra não pegar na gente Acho que agora tá bem Tá aí, dá pra ver direitinho? Aí, assim, tá bom? Tá ok Aí, acho que agora vai Caramba Vamos lá Tudo certinho aí Sim senhor Para a posição Fogo Nossa, agora não dá nem pra ver a arma Fogo 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 Caralho, vai até deitado, tem tiro Ok Sim senhor Podem levantar Alguma questão, alguma dúvida do armamento Não senhor Não senhor Rapaz, o treinamento foi bom aqui, mano Será que tem mais alguma coisa? Que os tirinhos foi bem, mano Pessoal, agora é o seguinte A gente vai ter esses blocos aqui da frente Tá ok? Esse aqui Esse aqui E esse aqui Sim Eu vou fazer um de cada vez Vocês vão ter que atirar exatamente no meio do bloco No meio do bloco No meio do bloco No meio do bloco Uma sequência de três tiros Tem que passar entre aqueles blocos ali, né? É, exatamente Entre os blocos Correto Um de cada vez Começando pelo tonhão aqui, tá ok? Senhor, mas a minha posição aqui Eu só tenho visão desse aqui E o do Da direita lá Pode vir pra Vai ser feito no meio aqui Ah, no meio, né? Correto Vamos lá, pode pegar o armamento Sim senhor Para a posição Fogo 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 Agora voltando Da esquerda pra direita Correto No último lá E voltando pra direita Fogo 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 Ok Pode guardar o armamento Vamos lá O próximo, Brody Caralho, velho Esse aqui é um pouquinho mais tenso Entendeu como é que funciona, Brody? Sim senhor Esquerda pra direita Ou direita pra esquerda, primeiro? Vai começar Da direita pra esquerda E depois vamos voltando Da esquerda pra direita Sim senhor Só quando eu colocar a posição Tá ok? Arma ao lado do corpo Para a posição Fogo 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 Deixa eu botar aqui É Queria estar ressaltando Vocês poderão A regia de senhores Os senhores Estão aptos Não Porte Só pra facilitar o trabalho Só pra facilitar o trabalho do policial Entendido? Que isso Tomei Mal tirou o porte Já tá agressivo Que isso pessoal Desculpa Desculpa O México lá Me deu o remédio errado Aqui lá Tranquilo Sem problema Chega a ver o óculos Então pessoal Qualquer dúvida Se os senhores tiverem Posteriormente Caso passem com o teste Vocês podem estar procurando A Polícia Federal Pode estar procurando A Polícia Militar Até mesmo O Exército Brasileiro Pra tirar qualquer dúvida Em relação ao porte O armamento Que vocês podem comprar A quantidade de munição Qualquer coisa do tipo Que tenha a ver com o porte Vocês podem estar procurando E sanando suas dúvidas Ok? Tudo bem senhor A Polícia Federal Estará à disposição Dos senhores aí Só uma dúvida senhor O rapaz falou que Tem mais etapa Depois dessa aqui? Sim exatamente A gente vai fazer A sua vida pregressa A gente vai voltar Pra delegacia Na delegacia Eu vou estar fazendo O porte de vocês E a parte proocrática Lá eu vou Estar colocando Na papelada Fazer vocês assinar Tirar foto de vocês Essa seria a terceira etapa Mas a gente consegue Fazer isso agora já? Sim sim A gente vai estar indo Pra lá agora Na real Eu dei um soco nele Porque eu não gosto Daquele óculos Que ele estava usando Lembra do meu avô Era só pedir pra tirar Mais fácil Exatamente Senhores podem estar Adentrando o veículo Dos senhores E afetando a escota Da gente lá Até o departamento Vamos embora lá Rapaz Rapaz Aquele cara está mal assombrado Olha lá A porta aberta de novo Ah meu Deus Não vai entender Não vai entender nada Eu tenho que levar Isso aqui na igreja Já te falei Tem que levar isso aqui Os caras roubaram ele Os caras roubaram ele Entregaram o carro De volta Ih está trancado Aqui não conseguiu abrir não Para foi Já viu o bandido Entregar carro de volta Por isso que eles entregaram Acho que o carro é meio ruim Nós vamos entrar contra mão É isso que eu não entendi Por isso que eu Porra Meio que travei aqui agora Pode ir atrás deles Não sei Pergunta pra ele Eles são polícia Não entendi também não A gente vai atrás de vocês Contra mão Ou seu polícia Ah não Não foi contra mão Eles quebraram Entendeu Só uma mentirinha pra nós É então Ué passou direto Parado na direita Aí já não sei É pra direita Vamos pra direita Ah é lá na sede deles né É Ah tá Agora sou preso pela polícia Ninguém mandou mensagem Olha lá Uma porta taecã Que nem aquela Que estava atrás do senhor Lembra? Pode passar o sinal de revim ali Por favor Sim senhores Cê viu ali Ah tem um cara de azul Cê viu? Não Ali na porta taecã Que era que estava Atrás do senhor Aonde? Lá porra Lá no sinal parada Será que é aquele carro lá? É É o mesmo carro Será que a gente fala Pro seu policial Acelera ali Corando a polícia Calma A cabeça tá vindo pra cá Olha olha Até começa a roupa Ô policial Para esse carro aí Para esse carro aí Acho que esse cara Roubou meu carro Pode ir Pode ir passando ali Senhores Ô seu polícia Seu polícia Seu polícia Seu polícia A gente tem quase certeza Que foi ela Que roubou o carro Do meu amigo Um dos caras Que roubou Ô guarnição Pode ir atrás Pode ir atrás É aquele carro lá Eu acho Tenho certeza Os meninos até deram a placa Pro pessoal da polícia Tem uma Porsche azul Sentido Garagem atrás da praça Se eu puder Estar fazendo investigação lá Eu suspeito Do assalto do veículo Do senhor planhão Pc Caralho A gente viu ele vindo atrás Eu falei Olha lá Olha lá É a mesa cor Mesa roupa Olha pra mim Eu aconselho os senhores A fazer um boletim De ocorrência Também Juntar Não a gente fez Já fizeram Já O pessoal fez até a perícia Uma guarnição da polícia Vamos lá Chegamos aqui Primeiramente Primeiramente Vou estar pedindo O RG de novo Só pra mim Estar jogando No sistema Da loja de armas Que os senhores Tenham a conclusão De curso Pode pegar aqui Comigo Se quiser sentar aí Pode aguardar Que eu já vou Efetuar o cadastro Já já A gente vai tirar uma foto Fazer uma assinatura Colocar o seu dedo Aqui Tá ok Sim senhor Vamos aí guys Acho que é hoje Nossa Hoje a gente vai sair com o porte Não vai sair com a arma ainda Vai deixar no vídeo Vídeo de amanhã Eu acho Vídeo de amanhã A gente vê isso aí Mano Já tem uma hora De vídeo pra mim Pode só Chegar pra mim Por favor Fique de frente Pra mim aqui Tá tirando uma foto Do senhor Vamos tirar a foto Aqui pro cara Vou ficar olhando Certinho pra ele Aqui Aí Acho que agora sim Até que enfim A gente vai sair daqui Com o porte Minha Nossa senhora Depois de 50 anos Tá ok Só Consegue aqui pra mim Nesse Nesse equipamento Aqui na sua frente Senhor Sim Vai colocar o dedo ali O polegar E o indicador Tá ok Ok senhor Das duas mãos Ok Pode colocar o outro Só dá pra rir uma mão Certinho Mais uma vez Tá aí bonito na foto É isso ou É isso Agora o outro Outro dedo Opa Aqui Certinho Bonitinho Não pode ser Mas tá Não pode ser Senhor Já tá tudo certinho Aqui Tá ok Com certeza Mais bonito Mais bonito Que ele lá Então daqui 24 horas Até 24 horas Tá Como é que eu fico sabendo Se já vai estar liberado É Vocês podem procurar Pode mandar Ligar aí na Polícia Federal Mas é questão de Questão de 10 minutinhos Normalmente A gente já consegue Colocar no sistema A gente fica de 24 horas Só pra atualização E não tem nenhum problema Tem um formulário lá E assinaram também Lá na loja Então com os dados Que vocês colocaram Lá pode ficar tranquilo Que eu mesmo Vou estar enviando Um e-mail pra vocês Informando que o portico vai provar Ah tudo bem Muito obrigado Muito obrigado Então seu policial Muito obrigado Um abraço Muito obrigado Obrigado pelo atendimento É isso Uma boa noite Para os senhores Aí Exato Aleluia Deu um bom Três meses em Samu Tá bom Tá bom Tá bom Aí caralho Agora eu tenho que ir Porra O dia hoje foi sinistro Eu tenho que descansar Daqui a pouco Eu vou morrer do caração Foi roubo Foi Meu Deus Ih meu outro carro Cadê ela Tá aqui né Meu Deus Tá aqui Tá aqui Imagina Roubar o carro de novo Aí não Aí é muito azar Pra uma pessoa Só Eu deixava o carro Pro cara Na moral E a Ferrari Conseguiu recuperar já? Já Já consegui Eu peguei uma pelada Com a polícia E já peguei de volta Trancado de novo Meu Deus do céu Eu vou jogar esse carro No mar Consegui entrar Dá uma resinha aí Vou botar esse carro Lá na garagem Deixar ele lá Vou passar pra frente Essa bosta Não vou vender Essa porcaria em peça Meu Deus É guys Eu vou ficar com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Ficou grande Quase fomos presos Quase fomos mortos É Um monte de coisa Tudo num dia Então deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau